Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento oficial do Banco do Brasil o cartão Ourocard Fácil Internacional Sem Anuidade Será que é sem anuidade mesmo? Eu vou explicar nesse vídeo no nosso canal É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, não confundam esse cartão Fácil da Conta Fácil Essa conta aqui é uma conta pré-pago, que vem o cartão Elo e vem escrito Ourocard Fácil, Conta Fácil Não é esse, ele é até parecido Cheio desse desenho aqui quadradinho no cartão é parecido Só que amarelo com azul, esse é todo azul, tá bom? Então não confundam esse cartão Conta Fácil Com o cartão Internacional do Banco do Brasil O cartão Ourocard Fácil, este que vocês estão vendo na tela do vídeo Ele é um cartão para correntistas e não correntistas do banco Ele é um cartão internacional e ele não participa do programa de fidelidade do Ourocard Apenas tem alguns benefícios, como cinema, shows Porque ele é adquirido pelo Ourocard do Banco do Brasil Não sei se você já viu alguns shows onde aparece o Ourocard patrocinando Ele também entra como patrocínio E aí esse cartão tem o benefício do Ourocard Cinemas também Ele é para correntista e não correntista Portanto, para correntista, ele vem na função débito e crédito Caso seja aprovado limites no cartão E para não correntista, apenas a função crédito Tá ok? Então, para não correntista, só crédito Para correntista, débito e crédito Múltipla função, tá bom? Por ser um cartão internacional, ele é aceito no exterior Você pode usar ele em sites nacionais, sites internacionais Pode comprar em lojas físicas e lojas também no exterior físicas Você pode parcelar o cartão e também pode utilizar o sistema do rotativo Como vocês sabem, o Banco do Brasil utiliza o limite compartilhado Para quem é cliente, vai utilizar os mesmos limites que tem dos outros cartões do Banco do Brasil Para não correntista, vai vir com limite único Tá bom? E para quem é correntista, então compartilha o mesmo limite dos demais cartões Caso você tenha Ok? Agora o chamariz do cartão Sem anuidade Então, na verdade, para você ficar sem anuidade no cartão Você precisa gastar R$100 por mês Ou seja, se você gastar durante 12 meses R$100 por mês O ano você vai ficar em um ano você irá ficar sem anuidade no cartão Se você fechou a fatura em R$100,00, zero anuidade Não conseguiu atingir R$100 por mês Aquele mês que você não conseguiu R$100,00, ficou R$80,00, ficou R$70,00, ficou R$30,00, ficou R$10,00, ficou R$20,00, você irá pagar R$5,00 de anuidade naquele mês Se ficar um ano sem gastar, irá pagar R$5,00 por mês de anuidade Tá bom? Portanto, caso você fique um ano sem utilizar o cartão Você terá uma anuidade de R$60,00 Pelo cartão ser um cartão internacional da bandeira Visa Você terá o compartilhamento dos limites do cartão Sendo correntista e não correntista, o limite único E tem os benefícios da Visa, como vai de Visa E o programa de fidelidade da Visa E tem os benefícios por ser um cartão internacional Ele é um cartão com anuidade muito baixa Comparado aos demais cartões internacionais Então se você pegar o cartão internacional da Caixa Econômica Do Bradesco, de Santander, do Itaú A anuidade é acima de R$100,00 Se você pegar algumas fintechs que cobram R$110,00 de anuidade Ele está quase pela metade da anuidade de um internacional Então é uma anuidade baixa, R$5,00 por mês se não atingir a mera de R$100,00 Portanto é um bom cartão O programa Ponto para você não é pontuado devido a esse cartão ser diferenciado Para o público jovem, né? E também ele está competindo aí com o cartão Santander Free Que também carrega as mesmas características Só que no Santander você trabalha com o programa Esfera E aí tem os pontos que são bem melhores que esse Ourocardio fácil Mas para quem não consegue ter um cartão Ele não deixa a desejar a ninguém É um belo de um cartão Para o público jovem, internacional Para quem gosta de comprar em sites, usar em aplicativo Baixar jogos e por aí vai É um ótimo cartão Porque ele é um cartão de crédito Tá bom? Como os demais cartões do Banco Brasil Você poderá baixar o aplicativo Ourocard E E gerar um cartão virtual E não esperar o cartão plástico chegar para poder utilizar Foi aprovado, baixa o aplicativo E Gere o cartão virtual E você já pode fazer compras pela internet Ou por aproximação pela tecnologia NFC do Banco do Brasil Tá? Então ele é um cartão aí que vem com vantagens Por ser de um banco do Brasil, né? E tem vários tipos de cartões Para correntistas tem um Q a mais aí Porque tem outros benefícios dentro da plataforma Do site do Banco do Brasil Para não correntista terá o aplicativo E E pode ser utilizado também nos caixos eletrônicos Tá? Tem limites Tem a múltipla função débito e crédito Então ele se torna um bom cartão Diferente dos seus concorrentes Que tem por aí de fintechs Que é só na função crédito Não tem a múltipla, né? Porque não é banco, né? Então tem uma vantagem maior aí A desvantagem é que não tem o programa de fidelidade Então não tem pontuação utilizando o cartão Mas participa do Vale de Visa Tem aí os vários programas de fidelidade do Vale de Visa Como restaurantes, restaurando e outros mais, né? Tem desconto em shows, cinemas Conforme o site informa aí Então ele se torna um bom cartão sim Tá bom? Quis trazer para vocês aí em primeira mão O novo cartão Ourocard Fácil do Banco do Brasil Para correntista e não correntista Vamos para os abraços então O abraço de hoje vai para a galera de Manaus Sempre ligado no nosso canal Um grande abraço aos meus amigos De Serrana também Um grande abraço a todos vocês O pessoal de Monte Alto, interior de São Paulo Também ligadinho no nosso canal A galera aí de Brodowski Também ligadinho no nosso canal Um grande abraço para todos vocês Do interior de São Paulo Que também nos acompanha dia a dia No nosso canal Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus